Olá, sejam bem-vindos ao Opinião Saúde. O programa de hoje vai falar sobre o tabagismo. Você fuma? Quantas vezes você já parou de fumar ou tentou parar de fumar? Vamos falar sobre quantos prejuízos o cigarro causa a saúde das pessoas, dos que fumam e dos que ficam perto das pessoas que fumam. Será que existe uma possibilidade de parar e sofrer pouco quando for parar de fumar? É isso que a gente vai ver agora. Então não saia daí porque o Opinião Saúde já está no ar. O tabagismo é um problema de saúde pública, uma verdadeira epidemia. O Ministério da Saúde já reconhece o tabagismo como um problema de dependência química, física e psicológica. Mas será que tem jeito de parar de fumar? Como evitar que esse vício envolva a sua família e você? Nós íamos saber sobre isso agora. Vamos lá? Bom, a Opinião está aqui para conversar com o professor Ricardo, que trabalha com a fisioterapia respiratória há muito tempo. Ricardo, conta pra gente, desde quando você começou a trabalhar com essa área da fisioterapia respiratória, o tabagismo, de lá pra cá, como que foi a evolução? Aumentou, diminuiu? O que você faz um apanhado geral disso? Sim. Obviamente que nós estamos percebendo que o tabagismo tem diminuído, mas dentro de algumas categorias de idade. Os jovens têm fumado menos, só que a faixa de idade entre 50 e 60, 65 anos, ainda apresenta um alto índice de tabagismo. O hábito, Kelly, ele está cada vez menor para essas gerações que já entendem o malefício que é o cigarro, já percebem que nenhum benefício pode ser substituído em prol da própria saúde. Ou seja, essa é uma geração que está muito mais antenada na melhoria de qualidade de vida e na manutenção da sua saúde. Você acha que mesmo com as propagandas e o pessoal que, ah, eu vou sair com o meu amigo, e aí o amigo tem um outro amigo, e um fuma, o outro fuma, e um oferece, o outro aceita, mesmo nessa vibe do pessoal dos mais jovens, isso tem mostrado que mesmo assim diminuiu? Sim. E agora, nós temos uma última pesquisa que está envolvida, a Organização Mundial de Saúde e o Ministério da Saúde do Brasil, e ele demonstrou exatamente isso. Com todas essas influências, ainda a juventude está fumando cada vez menos, né? E uma diminuição expressiva entre 15% e agora menos de 10% da população jovem tem entrado na estatística do tabagismo. Você acha que a propaganda tem feito um efeito contrário ou ajudado isso? Então, assim, desde 2000 existe toda uma campanha para que o jovem e toda a população, obviamente, pare com esse hábito. Então, a primeira coisa que é importante é que locais públicos, locais fechados, a proibição desde 2000 tem dado resultado. Então, isso é um ponto positivo. Outra coisa é evitar a glamuralização. Eu deixar ver um artista famoso, né, ou alguém famoso fumar, isso, de uma certa forma, glamourizava o tabagismo. Isso era muito comum antigamente. Muito comum. Na década de 50, na década de 60, os artistas de cinema, de televisão, de teatro, eles fumavam como uma espécie mesmo de status. Inclusive em cena, né? Exatamente, em cena. Então, hoje isso já foi completamente eliminado. Aquelas campanhas publicitárias de rádio, de televisão, né, que utilizavam, inclusive, o cigarro como forma de estímulo ao esporte. Isso tudo foi eliminado porque era um contraditório muito grande com relação à saúde daquele próprio atleta. É, inclusive as pessoas acabaram se tocando. Mas como é que pode eu fumar, fazer mal pra minha saúde e eu conseguir praticar uma atividade como essa? Não, é inviável. Agora, as gerações, entre essa faixa, entre 50 e 65, 66, são aquelas faixas que ainda tinham um comportamento muito comum do tabagismo. E esse hábito ainda perdura. Agora, os velhos, acima de 65, também estão diminuindo. Porque as campanhas em prol da saúde coletiva relacionado também à velhice, tem dado resultado. E como que isso, essa melhora, diminuição do tabagismo, refletiu pra você, por exemplo, que trabalha com fisioterapia respiratória, nas doenças, internações, consequências? Como que foi esse reflexo? Infelizmente, as questões patológicas ainda são muito grandes. O número de internação com relação aos problemas relacionados ao tabagismo, principalmente problemas pulmonares, cardíacos e vasculares, ainda é grande. Exatamente porque essa população mais idosa, vamos colocar assim, o ativo de 55 a 65 anos, ele já está apresentando problemas graves e problemas relacionados a câncer, por exemplo. Então, esse grupo, nós como fisioterapeutas, estamos diretamente ligados à reabritação pulmonar, à reabritação cardíaca, a gente está vendo que ainda essas doenças estão gritantes, ou seja, elas estão presentes. Agora, por um outro lado, há um grau de consciência muito grande em que a saúde pública está envolvida, em que esse tipo de cliente já não está mais presente. Então, o fumante passivo, que era a nossa maior preocupação, porque ele não fumava, ele inalava a fumaça do companheiro, que era o marido, da esposa, do pai, ou seja, isso já está diminuindo. Então, o que tem derrubado o hábito é o fato de, culturalmente, as novas gerações não querem mais saber do cigarro. E a pessoa acaba ficando com vergonha, né? Vergonha mesmo. E ele é, ali dentro de casa, uma pessoa que já está sendo excluída desse convívio em função do hábito dele. Então, toda uma sequência lógica de conceitos positivos, de qualidade de vida e de saúde coletiva, tem feito com que essas gerações excluíssem o amiguinho que fuma, está sendo excluído. Ou, às vezes, ele está muito mais agora consciente com relação a isso e nem começa já a fumar. As crianças, então, elas são claras. Elas já fazem com que os pais nem cheguem perto. Então, é uma questão cultural. Só que, entre culturalmente falando, uma melhora muito grande, só que aqueles que ainda continuaram com o hábito estão adoecendo. Estão adoecendo e muito. Adoecem por quê? Problemas pulmonares graves, problemas cardíacos, pressão arterial e as doenças mais graves relacionadas ao tabagismo, é o câncer, que vai desde boca até o sistema digestivo. Porque, às vezes, o indivíduo acha que fumar só vai provocar câncer de pulmão. E não é verdade. Eu, aliás, tenho uma pessoa muito próxima do meu convívio, que é o meu pai, que ele sempre falou, Ah, eu tenho um amigo que nunca fumou e morreu de câncer. Então, a gente sabe que isso não tem muito a ver, né? Não é uma regra. E eu preciso colocar aqui pra você, que acompanha, né? Minha família, o pessoal aí em casa, viu? Pai, você tá de parabéns, porque parou de fumar, já tem mais de 70 anos, e achou, inclusive, que nunca fosse conseguir, não ia querer. E ele sempre tinha uma dúvida, que é o que você vai esclarecer pra gente agora, inclusive pro meu pai lá em casa. O pulmão do fumante, de mais de 50 anos de fumante, ele tem como melhorar, reverter? Ele tem solução? Olha, bom, primeiro, uma notícia maravilhosa. Dourado, estou muito feliz, parabéns, e que teu exemplo seja para todas as pessoas que estamos assistindo aqui. Parar de fumar é fundamental. E você tem benefícios no primeiro minuto após a parada. Keren, nós estamos aqui respirando um oxigênio a 21%. Esse é o normal. O fumante, cada vez que ele inala aquela fumaça, ele diminui isso até pra 14% de oxigênio. E aumenta a quantidade de gás carbônico e monóxido de carbono que ele está utilizando, que ele está respirando, ou seja, ele está invertendo a coisa. É como se ele estivesse com a boca no escapamento de um automóvel. É um sofrimento. É um sofrimento, né? E ele paga por isso, e ele sabe que isso vai ser um caminho sem volta. Agora, a cada mês, a cada mês, ano, parado o cigarro, você já tem benefícios. O primeiro deles, melhora a oxigenação arterial. Melhora a limpeza do pulmão. Então o pulmão fica mais livre de secreções. Quando você consegue diminuir progressivamente, após o período de um, dois anos, a pressão arterial, ela vai voltar à normalidade. E uma coisa importante pra todos os tabagistas. Com 10 anos, isso já está um estudo da Organização Mundial de Saúde, com 10 anos de cessação, o pulmão, ele volta a uma característica de quase normalidade. Obviamente que as sequelas, elas aparecem. É comum, principalmente na produção de secreção. Mas, a oxigenação, ela se normaliza nas primeiras semanas, Kelly. Então, aquele fôlego que não tinha mais, ele volta. Tá certo? Aquela disposição que ele tinha pra uma atividade física, ou mesmo pra o AVD, que é a atividade de vida diária, há uma melhora muito grande. E, alguma lenda, né, que é relacionada ao cigarro, de que o indivíduo que não fuma, ele poderia ter problemas pulmonares comparado com quem fuma, isso já foi caído por terra. Existem N problemas que levam a doenças respiratórias, e que não, sinceramente, estão envolvidos com o cigarro. Agora, quem fuma, 100% de chance de ter uma patologia, uma doença pulmonar. E a gente sabe que o apoio da família, o incentivo, é fundamental. Então, o primeiro passo é você ter a atitude de realmente querer parar e parar. O segundo passo, o apoio da família, inclusive nas estratégias que a pessoa vai resolver fazer. E um terceiro passo, talvez seja aí a mudança de hábitos, como incorporar coisas que ele não fazia antes. Como atividade física, etc. e tal. E aqui em Votoporanga, você sabe que existe um grupo de apoio, né? Que ótimo. Não, fundamental. Nós temos uma informação que o CAPES-AD, ele é hoje um exemplo dentro não só da nossa comunidade, mas também da nossa regional. Ou seja, existe um trabalho muito bem feito no combate não só à questão do tabagismo, da cessação do tabagismo, mas também com relação a álcool e drogas. Existe uma equipe multiprofissional muito capacitada para isso, Kelly. Falando nesse grupo de apoio, o Opinião Saúde foi lá verificar como que funciona. Quem que pode participar? Eu posso participar? Eu tenho custo para isso? Quanto tempo eu posso ficar lá? Como é que funciona esse desmame do cigarro? E a gente foi lá ver e vai mostrar para você, mas é depois do intervalo. Então, não saia daí que o Opinião Saúde volta já. O município de Botuporanga é credencial. O cigarro é criado pelo Cratode, que é o centro de referência de tabaco, álcool e outras drogas da Secretaria de Saúde do Estado de São Paulo. O cigarro causa uma dependência emocional. Isso aqui é o que é dado para o paciente durante o tratamento.